Você sabe, eu adoro brega. Amo brega, adoro, adoro. Inclusive, minha imagem aqui em Recife é muito ligada ao brega porque eu fui apadrinhado pela Swing do Amor, logo quando eu comecei. Que é uma banda muito antiga aqui, o Danilo, o Daniel. E logo, pra você ter noção, como... Ontem eu dei uma entrevista, ontem, eu comentei sobre isso também. Que tinha artistas que eu tinha como referência, eu escutava quando eu era adolescente, até eles ficam revoltados comigo. Que falam, tava me chamando de velho e tal, mas não é. Realmente, eu escutava os caras quando eu era adolescente. E hoje são meus padrinhos, hoje são amigos. Visitam minha casa, a gente bebe junto. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Você sabe que isso é muito comum, né? Porque hoje eu entrevisto lá no TV Fama, eu entrevisto artistas assim que também fazem parte da minha história. Por causa que eu ouvi a minha mãe, minha avó, todo mundo cantar. Trabalhei com alguns artistas que também têm esse... Inclusive, o Danilo da Swing do Amor acabou de entrar agora aí na entrevista. Danilo Swing do Amor, vamos entrevistar o Danilo. É só marcar aqui, falar com a produção. Aí tem muita história, viu? Tem muita, muita história. Muito bom. Que ótimo, que ótimo. Vamos sim, vai ser uma maravilha aí a gente tentar marcar essa live. Agora, veja bem, lá no TV Fama, como eu tava te falando, eu sempre entrevisto também artistas de todos conhecidos nacionalmente, né? Desde Roberto Carlos, enfim. Tanta gente bacana, Xuxa, enfim. E que hoje é aquilo que você falou. Hoje eu olho assim, meu Deus, eu tô entrevistando essa pessoa que faz parte da minha história, que faz parte da minha história. Realmente emocionante. Eu não sei o quanto é importante isso pra você. Com certeza é você ver que você tá no caminho certo, né? Porque quando a gente começa, é trilhões de pessoas pra ele botar pra trás e poucas pra ele botar pra frente. Então é realmente quando você vê que as coisas estão andando, né? Quando você vê referências suas do seu lado. Eu acho isso muito, muito importante. É saber valorizar, né? Porque senão, da mesma forma que você subir, você cai do mesmo, do mesmo tamanho.